Reinildo Mandava vale um bilhão de meticais. Pelo câmbio do dia, Reinildo Mandava vale um bilhão de meticais. 16 milhões de euros. Valor que o coloca como o jogador de futebol mais valioso de Moçambique. Comente uma mensagem de parabéns e subscreva. Reinildo Snard Mandava, ou somente Reinildo, é um futebolista moçambicano que atua como lateral esquerdo. Atualmente joga no Atlético de Madrid.